Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra, e sarra, e sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Que é um novo jeito de dançar, chama a novinha bem assim Sarra, 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 coladinho Sarra, 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 coladinho Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela Sarra, coladinho Sarra, 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 coladinho Sarra, 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 coladinho Sarra, 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 coladinho Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra, e sarra, e sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Que é o novo jeito de dançar Chama as novinha bem assim Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela Deixa eu parar bem atrás dela E sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho Sarra, sarra, sarra coladinho